Reboliço, alguém resistente, alguém que tem uma resistência fortíssima, mudando completamente, completamente diferente e indo te procurar, eita Deus, indo atrás de você, escuta o vaso de Deus, viu, as coisas vão começar a mudar de posição, o Senhor me revelou uma mudança, e essa mudança, viu, vai ser através do mover de Deus, viu, vai ser através do mover de Deus aí, você está entendendo? Deus, ele vai mover uma situação para te exaltar dentro desse lugar, Deus, ele vai mover uma situação para te honrar dentro desse lugar, foi isso que o Senhor me revelou, alguém procurando você às pressas e completamente diferente, glória a Deus, viu, presta muita atenção, viu, porque tem gente que já não é mais, viu, já não é mais a mesma pessoa, não, eu vejo uma pessoa teimosa, eu vejo uma pessoa muito teimosa, mudando totalmente, mudando completamente, viu, e olha, escuta aí, e você é quem vai cantar o hino da vitória, e você é quem vai se surpreender aí dentro desse lugar, você está entendendo? Prepara aí o seu coração, porque, aleluias, alguém vai mudar com você, alguém vai mudar com você, da água para o vinho, viu, porque Deus vai permitir uma situação, Deus vai permitir uma situação, e essa situação, aleluias, viu, vai quebrar a resistência de alguém, vai mexer na estrutura de alguém, e alguém vai passar, alguém vai passar aí, ó, por uma mudança inesperada, viu, prepara aí, porque você vai ver uma pessoa orgulhosa, completamente mudada, você vai ver uma pessoa que, sabe, parecia que, sabe, todo mundo ia mudar, mas ela não ia, pois o Senhor manda te dizer assim, viu, eita Deus, viu, Deus vai entrar com transformação, viu, e eu vejo alguém que estava cego, abrindo os olhos, viu, eu vejo alguém que não estava enxergando, abrindo os olhos, escuta a voz de Deus, Deus está no comando aí, glória a Deus, Deus está no comando aí, você está entendendo o negócio, viu, e o Senhor me revelou, Deus, aleluias, que alguém vai enxergar, que precisa mudar, viu, Deus, Ele me revelou, que alguém vai enxergar, que precisa mudar, prepara o teu coração, tem uma mudança muito grande, que vai acontecer na vida de uma pessoa, e você vai se surpreender, tem uma mudança muito grande, que vai acontecer na vida de alguém por tua causa, e você vai se surpreender aí, você está entendendo aí, pois então, ó, prepara o seu coração dentro desse lugar, eita Deus vivo e poderoso, viu, tem uma mudança preciosa, é contigo essa palavra, glórias a Deus, recebe essa palavra aí sobre o teu coração, pois olha, pois tu vai comemorar dentro desse lugar, Deus não esquece de nada, e Ele te trouxe aqui para te dizer, olha filha, as coisas vão mudar completamente aí dentro desse cenário, as coisas vão mudar totalmente aí dentro desse cenário, ou aleluias, viu, preste muita atenção, que alguém não será mais o mesmo, glória a Deus, alguém vai mudar o posicionamento, você está entendendo? Ei, esse sofrimento vai acabar, essa luta que você está tendo que suportar, por conta da dureza do coração de uma pessoa, o que você está enfrentando dentro desse cenário, vai terminar, porque eu vejo um coração se quebrando, o Senhor me revela um coração se quebrando completamente, alguém não será mais a mesma pessoa, aleluia, e essa tribulação que você tem suportado, ao lado dessa pessoa, eita Deus, por causa dessa pessoa, chegará o fim, chegará o fim, glória a Deus, essa palavra é de Deus para o teu coração aí, você recebe? Amém? Essa palavra é de Deus para o seu coração aí, você recebe? Receba essa palavra aí sobre a tua vida, amém? Olha, essas noites aí, mal dormida, essa tribulação que você está tendo que enfrentar, eu vejo uma situação, e o Senhor manda dizer para a pessoa aqui, pode descansar o teu coração, porque eu vou cessar, alguém vai ficar irreconhecível, vai ser uma mudança, vai ser uma mudança grandiosa, para surpreender quem está à tua volta e à volta dessa pessoa, eita Deus, olha, quem conhece essa pessoa, quem conhece você, vai ficar de boca aberta com o que o papai vai fazer, grande vai ser a transformação, está entendendo esse mistério aí? receba essa palavra de Deus aí sobre o teu coração, eita Deus Santo, Deus Poderoso, viu? O Senhor não vai deixar você pagar essa, viu? Eita Deus, Deus não vai deixar você pagar este preço, você está entendendo? viu? essa agonia, essa tribulação, de todos os dias enfrentar isso, todos os dias ter que suportar esse processo, ter que conviver com esse problema, Deus manda dizer, estou eu quebrando esse cativeiro e te dando vitória, eita Deus, estou eu tirando você dessa luta, viu? Você está entendendo? esse sofrimento aí está com os dias contados, esse sofrimento, essa tribulação que você está tendo que suportar, por conta, viu? Eita Deus, por conta da cegueira, da teimosia, da dureza do coração dessa pessoa, o papai falou ao meu coração, viu? Que alguém está se portando, com o coração duro, que alguém está, sabe, se posicionando, e o coração anda duro, mas olha, você não vai mais ter que suportar esse processo, o Senhor me revelou uma mudança, o Senhor me revelou uma mudança, muito grande, acontecendo, você crê? Prepara o seu coração, prepara o seu coração aí, porque essa vitória é sua, viu, vaso? Prepara o seu coração aí, porque essa bênção é tua, eita Deus santo e poderoso, viu? Operando Deus, ninguém o impedirá, viu? E o Senhor, Ele sabe, o processo que você está tendo, que suportar, por conta dessa tribulação que você está enfrentando dentro desse lugar, algo está terminando, Deus manda dizer para ti, vaso, algo está terminando, aleluias, viu? E a tua vitória, a tua vitória será decretada aí, você crê, fala, Senhor, eu creio nessa palavra, eu tomo posse dela dentro desse lugar, o Espírito Santo de Deus, viu? Irmã Delis, Irmã Delis, Cristine, viu? Cristine, presta atenção, vaso, Deus manda dizer para ti, aleluia, vou eu reverter o quadro, viu? E alguém vai te valorizar tanto, que você vai até estranhar, a maneira, e o tratamento especial que você vai ter, por parte de uma pessoa, eita, Deus, tem coisa que parece até que, viu? Que não acontece, viu? Que acontece, mas acontece na vida de outra pessoa, bem longe, o Senhor mandou eu dizer, olha, viu? Será uma mudança total, Deus dará um basta, nesse sofrimento, nessa angústia, em tudo que você está tendo que suportar, dentro desse processo, viu? Por conta das atitudes, viu? Por conta, sabe, da teimosia, viu? Meu Deus, viu? Prepara o seu coração, que alguém vai ficar flexível, alguém vai mudar completamente, de calabassura e cantarabassar, viu? Daqui uns dias você, você terá um testemunho, vaso, daqui uns dias você terá um testemunho fortíssimo, aleluia, para contar, um testemunho para contar, viu? sobre a mudança dessa pessoa, amém? Vai refletir na tua vida, aleluia, viu? Porque é por causa de você, viu? Que Deus vai abrir o olho de alguém, é por causa de você, Deus vai finalizar, a tribulação que você está tendo que suportar, dentro desse lugar, Deus vai finalizar, e vai lhe dar vitória, e vai lhe dar vitória aí dentro, eita, Deus vivo, Deus santo e poderoso, aleluia, escuta aí, vaso, prepara o seu coração aí, porque o Senhor já me revelou, viu? Esse sofrimento está acabando, e você sendo vitoriosa, decantarabassura e cantarabassar, aleluia, viu? Toma posse aí, viu? Toma posse aí, viu? Eu vejo que a pessoa não vai mais conseguir manter a postura de antes, viu? A postura de antes, a inflexibilidade, Deus vai quebrar o coração de pedra, viu? E essa luta que você está passando, você vai vencer ela, e você vai ter a tua vitória, viu? Você está entendendo? Alguém vai sentir, amém? Na própria pele, as consequências de fazer você sofrer tanto dentro desse lugar, de fazer você pagar um preço tão alto dentro desse lugar. eita Deus santo e poderoso, você está entendendo esse negócio aí? Papai mandou dizer pra ti, viu? Só sendo assim, pra alguém te valorizar, viu? Parar de achar, viu? Que a mudança tem que ser só da tua parte, parar de achar que é só você que tem que ser diferente, ei, vai acabar a cobrança, se alguém vai perceber que ele está cometendo um grande erro e que ele precisa mudar sim. Alguém vai perceber que ele está cometendo grandes erros, eita Deus vivo, viu? E que a cobrança também precisa acontecer da parte dele e não só da sua. Precisa acontecer da parte dele e não só de você. Eita Deus vivo e poderoso, você está entendendo aí? Grande vai ser a alegria do seu coração. Glórias a Deus. Bete Souza, eu vejo uma alegria chegando na tua vida. Eu vejo uma alegria chegando na tua vida aí. Glórias a Deus. Viu? O Senhor está no controle, viu, Vaz? Deus manda dizer pra alguém que olha, sou eu na tua vida. Amém? Sou eu pra acabar com essa tribulação aí. Amém? Pra te fazer feliz, porque você não tem conseguido. Você não tem, sabe, conseguido paz, tranquilidade. Porque se tem uma luta que é forte é quando nós estamos lutando com o ser humano. Quando nós estamos, sabe, tentando fazer uma pessoa enxergar, mudar, viu, e escuta aí, alguém vai dizer, alguém vai até te agradecer. Viu? Porque alguém vai saber que essa mudança que vai acontecer na vida dele, viu, é por tua causa também. É por causa que, através das tuas orações, o Senhor o alcançou. Porque através das tuas orações, viu, Deus entrou, Deus alcançou ela. Você está entendendo aí? Eita, Deus Santo, viu? Escute bem esse negócio. Você vai ver, viu, que não existe coração de pedra que a oração não transforma. eita, Deus, viu? Descansa aí. Vai ser logo. O Senhor está vendo o teu sofrimento, o teu esgotamento. Deus está vendo que você não tem mais força para levar esse negócio adiante. Que você não tem mais força para suportar por mais tempo toda essa tribulação. E Ele manda dizer para você, aleluia, vou eu te mostrar no particular. vou eu te mostrar, eita, Deus, viu, que a mudança, aleluia, já vai acontecer, viu? Que eu já comecei a trabalhar, oh Espírito Santo de Deus, viu, você vai ver sinais de que alguém, amém, está sendo aquebrantado pelo Senhor. Que alguém está sendo moldado pelo Senhor. Eita, Deus viu, está entendendo aí, vaza? Pois olha, prepara o teu coração, porque tem uma mudança. Tem uma mudança que vai gerar honra no teu cenário. Aline, Deus manda te dizer, aleluia, que Deus prepara uma surpresa para mudar tua vida, Aline. Deus prepara uma surpresa. você não vai viver de sonhos, você vai viver de vitória. Aleluia, pode preparar o teu coração, porque algo desejado está perto de suceder em tua vida aí. Suceder em tua vida aí. Aleluia, olha, quem falou para você, vaza, que era para você deixar de lado, que era para você, desistir de lutar por essa pessoa aí, viu? Não vai saber nem o que dizer, porque a vitória é tua. Amém? Porque todos que estão em tua volta verão um milagre grandioso do Senhor. Glória a Deus, verá um milagre grandioso do Senhor. Viu? Você está entendendo? Deus prepara um cenário de mudança. para quebrantar o coração de alguém, viu? E ele colocar a mão na consciência e começar a mudar. E ele colocar a mão na consciência e começar a mudar completamente. Foi isso que o Senhor me revelou. Estou eu colocando, amém? Estou eu agindo na vida de uma pessoa. Estou eu agindo na vida de uma pessoa. Glórias a Deus. e ela terá atitudes honrosas para contigo. Ela terá atitudes diferentes para contigo. Aleluia. Você está entendendo esse negócio aí? Prepara o seu coração. Eita, Deus. Viu? Porque o Senhor te alegrará muitíssimo. Irmão Luciano, vem uma honra na tua vida financeira. Glória a Deus. Deus vai colocar algo na tua mão que tu ainda não tem. Glória a Deus. E o Senhor manda te dizer, estou eu entregando a honra na tua área financeira. Eita, Deus de mistério. Aleluia. E o Senhor manda te dizer, tem coisa que está dentro do teu coração e você está desejando fazer. Tem projeto que está no seu coração e você está desejando realizar. Mas ainda não tem essa possibilidade. Você ainda não tem tudo necessário, mas o Senhor manda te dizer, aleluia, eu vou trazer. Eu vou trazer. Glória a Deus. Deus vai trazer o que está precisando. E há algo aí que é muito desejado, você vai realizar. Viu? minha amada ovelha, recebe essa palavra aí. Glória a Deus. Viu? Toma a posse dessa palavra. Ô Espírito Santo de Deus. Viu? Amém? Alguém vai abrir a boca para dizer para você. Amém? Que os projetos dela, o coração dela, está mudando por tua causa. Viu? Alguém vai abrir a boca para dizer para você. que uma grande mudança está acontecendo com ela. Ô glória a Deus. Viu? Olha, e eu te vejo feliz. Porque essa pessoa, o Senhor me revelou, essa pessoa, ela tem te feito pagar um preço muito alto. Essa pessoa, ela tem te feito pagar um preço muito alto. mas papai me revelou. Glórias a Deus. Aleluias, viu? Mas esse negócio vai mudar. Vai ter um giro dentro do teu cenário porque o Senhor vai acabar com o sofrimento. Você não será mais cauda e nem ficará mais por baixo nesta relação. Não ficará. Glória a Deus nesta situação. Amém? Deus tem um lugar de destaque para você. Deus tem um lugar de honra para você. Aleluias, viu? e prepara o seu coração aí. Porque Deus vai começar a fazer esse negócio acontecer na tua vida. Deus vai começar a desenrolar o rolo na tua vida. Aleluia. Te prepara porque tem coisa que está enrolada. Viu? Porque você tem se desgastado tentando resolver. Viu? Tentando fazer alguém enxergar. Viu? Mas parece que tem uma venda invisível nos olhos de alguém e um tampão no ouvido. Parece que você fala no seu idioma e a pessoa entende o outro. Quer dizer, não está tendo compreensão. A não ser quando alguém quer cobrar de você. Eita, Deus, aquilo que a pessoa não faria se estivesse no seu lugar. Mas o Senhor vai inverter os papéis. O Senhor vai inverter a situação. Aleluia. Viu? E alguém vai começar a colocar a mão na consciência. Viu? E vai se arrepender de muita coisa. De tudo. Viu? Que tem feito você pagar o preço. Deus entrará no teu cenário, vaso. Deus entrará no teu cenário com dupla honra. Oh, Espírito Santo de Deus, receba essa palavra sobre o teu coração. Glória a Deus. Deus. Olha, eu tenho uma palavra pra ti, viu? Minha amada ovelha. Que o seu canal, no seu, como é que a gente chama? No seu perfil tá escrito aqui, o seu nome é Jesus. Deus manda dizer pra ti, viu? Aleluia. Presta atenção. Deus trará um sinal sobre algo. Meu, Deus vai trazer um sinal forte pra você. Glória a Deus sobre algo. Amém? E você vai se alegrar. Glória a Deus. Deus trará um sinal fortíssimo. Viu? Papai manda dizer, eu confirmo esse negócio sobre a tua vida. Aleluia. Mas vigia. Vigia porque o inimigo não dorme. Não dorme. Eita, Deus Santo e Deus Poderoso. Aleluia, viu? Prepara teu coração aí. Deus está no comando. A gente sabe que não é fácil, né? A gente pagar o preço, correr atrás, não é fácil. Mas olha, presta atenção. Quem cuida de ti é o Senhor. Glória a Deus. Quem cuida de ti aí é o Senhor. Então, somente prepara o seu coração dentro desse lugar. Prepara o seu coração. Viu? Deus, ele te alegrará aí dentro. Viu? Deus está tirando a tristeza do coração de uma pessoa. Deus me revela uma pessoa que olha, tem algo que está incomodando você muito demais. Tem algo que está incomodando o teu coração. E o Senhor está tirando essa tristeza. Aleluia. Viu? Papai falou pra ele não falar teu nome. Mas você sabe que ele está falando com você. Deus, ele é Deus de resposta. vê o vaso precioso do Senhor. Pode sossegar teu coração aí. Amém? Deus não envergonha ninguém. Ele faz tudo o que Deus revela. Existe um propósito. Existe um propósito específico pela revelação quando Deus revela algo que aparentemente veio pra nos constranger. Viu? Mas o Senhor manda dizer pra ti. Aleluia. vou eu alegrar o teu coração mentisíssimo. Ô glória a Deus. Vou eu alegrar o teu coração dentro desse cenário. Aleluia. Olha, irmão Elison Marques, o Senhor honrará a tua vida sentimental. Eu não sei porque o Senhor falou comigo que você não teve só uma decepção nessa área, que você já teve outras, mas ele honrará esta área da tua vida. Haverá um reboliço de Deus. E o Senhor diz, aquieta, não é para tua vergonha, mas é para tua honra. É para que o meu nome seja exaltado sobre tua vida. E para que eu honre você. Existe no seu coração uma frustração, coisas que você não revela a pessoas, viu? Porque dói. Porque você, quando você começa a pensar neste assunto, viu? Isso começa a abalar você. Isso começa a mexer com tua estrutura. Mas o Senhor entra para te sarar. Viu, irmão Elison? O Senhor entra para te honrar. Glórias a Deus. Viu, meu amado Deus arranca uma tristeza, uma frustração, viu? Isso é coisa que já aconteceu, isso é coisa que vem do passado, viu? Mas o Senhor é aquele que sara as feridas novas e Ele também sara feridas antigas. Oh, aleluias, viu? Só para você saber que o Senhor cuida de você. Amém? Pois o Senhor prepara uma honra na tua vida sentimental, mas Ele também te sara. sara de coisas que geraram dentro de você frustrações, decepções, sentimento de inferioridade, mas hoje o Senhor manda te dizer assim, tu és filho escolhido, tu és filho amado, e eu tenho um zelo, eu tenho um cuidado muito especial contigo, oh, aleluia, não lhe conheço, se eu estiver mentindo, você pode falar, amém? Mas eu sei, eu sinto, eu tenho uma intimidade com Deus para a honra e glória do nome do Senhor, eu sei quando Deus está me usando, eu sei quando Deus está me usando, para a glória e honra do nome dEle, aleluias, viu? Você toma posse dessa palavra aí, pois o Senhor fará você se exaltar dentro desse lugar, Deus manda te dizer, viu? Tem uma pessoa que vai olhar para você e ela vai te exaltar, eita, e olha, você sabe que tem pessoas que o parecer dela, a opinião dela ao nosso respeito é importante, a opinião dela sobre nós tem um significado, por quê? Porque são pessoas que são especiais para nós, são pessoas que são importantes para nós, e foi isso que o Senhor mandou eu dizer para ti, glória a Deus, tem alguém aqui, amém? Que, viu? diante de alguém, aleluia, você está tendo uma mudança, você está entendendo, alguém está ali enxergando com outros olhos, alguém começou a reparar melhor em você, e alguém começou a dizer para consigo mesmo, sabe? Alguém começou a fazer o monólogo, monólogo é conversar consigo mesmo, tem umas pessoas que dizem que é doida, mas a gente sabe o que é o monólogo, e alguém começou a dizer para si mesma, por que que eu não percebi? Por que que eu demorei para perceber? Presta atenção, glória a Deus, eu vejo um encontro, porque alguém quer falar para você o que ele está pensando, o que ele está sentindo sobre você, e isso trará uma alegria para o seu coração, porque essa pessoa, ela é especial para você, essa pessoa ela é importante para você, oh glória a Deus, alegra teu espírito no Senhor, oh espírito solto de Deus, você está entendendo o negócio, viu? Olha, irmão Jonas, o Senhor falou comigo que ele está ampliando a tua tenda, missionário, o que quer dizer isso? Olha, lá em Jeremias, fala que quando o Senhor liberou esta palavra sobre o povo, é porque viria um tempo de honra, viria um tempo de prosperidade, viria um tempo de surpresa, amém? Se eu não me engano bem, é Jeremias ou é Isaías, mas eu vou marcar aqui na próxima live, eu vou falar para você, que o Senhor falou, amplia as tendas da tua habitação, enlargue seu espaço, porque eu te farei transbordar para a direita e para a esquerda, tem coisa, viu, que o Senhor fará na tua vida, aleluia, que vai dar o que falar, sabe por quê? tem coisas na nossa vida que a gente entende, foi obra de Deus, a gente entende, foi obra de Deus, não tem como não ter sido o Senhor, não tem como não ter vindo de Deus, Deus te honrará, eita Deus, sabe o Senhor está mandando eu dizer aqui, glória a Deus, que Deus se apresenta como surpresa para alguns irmãos, aleluia, Deus é como assim missionário, ei, não dará errado, não terminará em fracasso, Deus entrará para fazer surpresa para você, glória a Deus, e eu vejo uma situação que ela se contornará, quer dizer, ela mudará, ela mudará completamente e você sairá com a tua vitória na mão, oh glória a Deus, ei, tempos novos estão chegando na tua vida, tempos de você ver os projetos, ver as vitórias, ver as honras de Deus acontecendo, ver os milagres de Deus acontecendo, ei, Deus traz dupla honra para você, Deus traz dupla honra para você dentro desse lugar, você está entendendo o esteroí, aleluia, pois olha, te prepara para provar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, porque Deus vai fazer cessar, Deus manda dizer para alguém, vou eu fazer cessar os ventos, vou eu fazer cessar as tribulações, e vou eu lhe honrar dentro desse lugar, vou eu mudar o cenário para você ser honrada, oh, Deus santo e poderoso, aleluia, irmã Fernanda Gomes, aleluia, Fernanda, papai manda te dizer, está tendo tanta dificuldade para você sorrir, está tendo tanta dificuldade para você enxergar, viu, o que está por vir, porque a luta ela não está deixando, as coisas que estão sucedendo não está deixando, mas Deus manda te dizer, vou eu te dar visão de águia, porque algo se aproxima na tua direção e tu precisa vigiar para a chegada desta vitória, e vou eu, aleluia, te dar visão para que tu vejas que eu estou fazendo que isso acontecerá, glórias a Deus, prepara seu coração aí, porque grande vai ser a tua alegria, amém, grande vai ser a tua alegria dentro desse cenário, operando Deus, o nosso inimigo não tem força, não é verdade, irmã Margarete, sabe de sair atropelando os nossos sonhos, viu, sair impedindo as nossas vitórias, ei, vaso de Deus, viu, você não vai precisar mais retroceder nesse cenário, você não vai mais precisar recuar, viu, e dizer assim, fica para depois, Deus te tira do molho, glória a Deus, Deus te tira da espera, amém, o Senhor vai confirmar aí, ó, no centro do teu coração, esta palavra, Deus vai confirmar aí, toda essa palavra com você, ei, que tem coisa, que você já esperou, que cansou, que você já esperou, que você, você está esgotada, mas Deus vai liberar sobre a tua vida algo novo, você precisa, Deus tira você desta aflição, Deus falou claramente, para me dizer para alguém, eu te tiro desta aflição dentro desse lugar, eu te tiro desta tribulação dentro desse lugar, glória a Deus, presta atenção, você não está saindo, sem vencer, você está saindo vencendo, você está saindo com tua vitória, você está saindo com a tua bênção, Deus não está cortando a tua prova, glória a Deus, Deus está encerrando, porque o Senhor me revela e manda te dizer, terminou porque você passou, terminou porque você foi aprovada, glória a Deus, e o Senhor manda dizer para alguém, Deus manda dizer que essa palavra é para alguém, que já está assim que nem um soldado, porque você não sabe da onde é que vai vir os ataques, e que você está até pensando que mais provas virão, que mais tribulações virão, e o Papai manda dizer para ti, aleluia, estou eu encerrando, e tu saberás que eu falo contigo, tu saberás que eu falo contigo aí, glórias a Deus, ou aleluias, viu, está entendendo o mistério? Ei, o que você está passando aí, está com os dias contado, para terminar, para encerrar, Deus traz um tempo de honra, de exaltação, de promessa cumprida, glória a Deus para a tua vida aí nesse lugar, viu, está entendendo o mistério? Você não será a cauda, você será a minha cabeça, aquela que está na frente, aquele que está na frente, viu, comandando, por quê? Porque você tem a mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo não é cauda, é cabeça, glórias a Deus, aleluias, e o Senhor não vai colocar, quem tem a mente do inimigo para ser cabeça, e para quem tem a mente dele para ser cauda, Deus manda dizer para alguém aqui, estou eu dando um giro, estou eu trazendo uma mudança necessária, necessária, porém tardia, porque o Senhor manda te dizer assim, viu, tem coisa aí e você sabe que já até passou a hora desse negócio cumprir-se sobre a tua vida, e papai manda te dizer para você, grande será as alegrias que o teu coração terás aí, ô glória a Deus, viu, você recebe essa palavra sobre a tua vida, deixa eu botar esse negócio aqui, gente, você recebe essa palavra sobre a tua vida aí, ô glória a Deus, viu, Deus está no controle, não temas, nenhuma situação adversa, contrária, Deus manda dizer para alguém, eu sei que não está tendo sinal da mudança que você está querendo ver acontecer, eu sei que não está tendo sinais da honra que você queria, mas eu vou te mostrar, vou eu te mostrar que haverá, que isto que é desejado pelo seu coração, vou eu realizar, que isto que é almejado pelo seu coração vai acontecer nesse lugar, aleluia, pois então, prepara teu coração aí, porque Deus fará uma surpresa, a qual você nunca mais vai esquecer, viu, sabe, muitas vezes, Deus vem na última hora, o Senhor vem no último minuto, mas Ele vem, mas a promessa não quebra, aleluia, a vitória, viu, acontece, e o fracasso não sucede, não sucede, o que você está tendo que suportar dentro desse cenário, o Senhor mandou dizer para ti, vou eu cessar, vou eu cessar, e vou eu te dar vitória, você está entendendo o mistério? Então, somente recebei, irmã Sabrina Pinheiro, meu amor, viu, o Senhor mandou dizer para ti, viu, estou eu trazendo tempos novos, estou eu trazendo tempos de honra, aleluia, seja firme, vou eu fazer os ventos que te cercam cessar, viu, Deus me mostra como se provas, provas estivessem constantes na tua vida, tem lutas aí que são constantes, mas o Senhor está trazendo uma mudança para ti, eita Deus, viu, para trazer uma nova mudança para trazer um novo cenário para você, você está entendendo o negócio? Ei, vaso de Deus, aleluia, o Senhor não deixa, o Senhor não deixa o filho, Deus não deixa a filha dele perecer, o Senhor te trouxe aqui, aleluia, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, viu, você não será a última da fila, viu, não vão continuar rindo de você, é, tem gente que está rindo, tem gente que está olhando para você, posso falar, viu, e está rindo da situação, e o pior é que é alguém que você não imaginaria, que ela tivesse tal atitude, gente, só um minutinho, se eu pegar aqui a extensão, pronto, voltei, viu, o Senhor falou desse jeito ao meu coração, viu, e a gente que você não imaginaria que ela teria, viu, essa intenção, mas ela está tendo, e dói demais quando a gente vê a pessoa que a gente queria um apoio, né, agindo o contrário, criticando a maneira da gente agir, viu, olhando para os nossos defeitos, olhando para algo assim como se fosse fácil, né, como se fosse tua culpa, viu, eu vejo alguém olhando para você e diz, sabe, querendo dizer que tem coisa aí que a culpa é sua, tem coisa aí, é claro que nem tudo na nossa vida é um inimigo, às vezes tem coisa que realmente a gente procurou e as consequências vêm, mas o senhor não está falando sobre isso, o que o senhor está me revelando é que o que você está passando aí, pessoas que são como os amigos de Jó, está dizendo sim, viu, isso são consequências de atitudes erradas, viu, tem gente sabe, querendo acusar você, acusando mesmo, viu, querendo jogar para cima de você e dizer assim, olha, você está vivendo, viu, o que você plantou, você está colhendo, tá, ei, mas o senhor manda te dizer, a reviravolta está perto de acontecer, viu, o cativeiro será quebrado, Deus mudará a posição a qual você se encontra, e vamos ver o que vão falar, vamos ver se alguém vai se retratar, viu, porque vai ficar bem claro que você está vivendo um momento de prova, que o senhor está preparando você para ser honrada dentro desse cenário, glórias a Deus, que Deus está preparando você para algo grande dentro desse lugar, para algo tremendo dentro desse lugar, aleluias, viu, e alguém vai tropeçar nas próprias palavras, viu, porque vai ter que se retratar, porque fica o tempo todo lançando em rosto, viu, que muitas coisas que você está vivendo, é falta de maturidade, é falta de planejamento, escolha, má escolha, mas o senhor mandou dizer para ti, só que eu estou virando o teu cenário, só que eu vou fazer uma coisa nova, grandiosa acontecer na tua vida, viu, e quem está te criticando, vai pesar a consciência, vai ver o meu milagre a olho vai ver o meu milagre e vai dizer assim, verdadeiramente, era um processo, era um processo, aleluia, irmão Elinho, você recebe, aleluia, viu, receba essa palavra aí sobre a tua vida, irmão Elinho, porque o senhor me revela que tem coisa aí, vaza, aleluia, viu, que tem gente que diz assim, mas é tempo, faz tempo que você está esperando esse negócio, viu, eita Deus, viu, tem alguém querendo tirar, sabe, a alegria do teu coração, seja firme, porque o senhor, aleluia, te exaltará de maneira poderosa aí, seja firme, porque o senhor mudará completamente o cenário aí, Deus está falando sobre o problema de pessoas aqui, que todos os dias é a mesma coisa, mas Deus vai quebrar, Deus vai quebrar esse ciclo, e Deus vai trazer a mudança que você está pedindo para dentro da tua vida, aleluia, Deus vai trazer a exaltação para dentro da tua vida, ô glória a Deus, aleluia, toma posse aí, viu, toma posse aí, eita Deus, viu, Deus é Deus que, viu, que muda todo o cenário, que muda todo o cenário, aleluia, viu, e vai preparando teu coração, teu coração, viu, desperta aí, porque o Senhor coloca um testemunho na tua mão, papai manda dizer que tem pessoas aqui, olha, o que tu tem na tua mão é luta e problema, mas Deus está revertendo, você crê, aleluia, Deus está atirando, amém, você dentro dessa prova, ô Espírito Santo de Deus, irmã Daniela Bitecu, tu recebe essa palavra, aleluia, eu ia falar o nome do irmão aqui, deixa eu ver seu nome, irmão José Hélio, você recebe essa palavra, ei, viu, pelo nosso calendário, pelo nosso calendário, às vezes Deus tardou, mas no calendário de Deus ele não tardou, não, mas no calendário do Senhor ele não está tardando, não, você está entendendo esse negócio aí, ô aleluia, viu, já vai preparando aí porque tem testemunho, tem testemunho chegando na tua vida aí, na tua vida aí, será por pouco tempo, aleluia, que você vai permanecer lutando, que você vai permanecer com esse problema na mão, com essa situação insolúvel, papai manda dizer para você, estou eu descendo no teu cenário com honra e com glória, rei da Deus, estou eu descendo no teu cenário com exaltação, está entendendo o mistério? Aleluias, viu, eita Deus santo, Deus manda dizer que aqui tem pessoas com nome no Serasa, no SPC, viu, e a dívida é grande, não é uma dívida pequena, e não foi um deslize, você nem imaginou que ia acontecer isso, o Senhor manda te dizer, vou eu fazer um repoliço, e vou eu tirar o teu nome de lá, eita, Deus, e tem mais, Deus é Deus que faz milagre, Deus vai fazer algo, viu, e o teu nome vai sair, a dívida vai desaparecer, glória a Deus, Deus faz isso, Deus manda dizer aqui, viu, filho, amém, tu vai dormir tranquilo, porque eu vou resolver esse problema, eita, Deus, tu vai dormir tranquilo aí, viu, porque eu vou resolver esse negócio, e vou eu te dar vitória dentro desse cenário, vou eu te exaltar dentro desse cenário, olha aí que palavra linda, aleluias, prepara aí, glórias a Deus, prepara aí, Lara, porque o Senhor entrega um testemunho pra você, e Deus manda dizer pra você, acabou essa luta, rodecantarabasuri calabashai, viu, esteja pronta, porque a virada será forte, eu vejo honra, Deus entra com honra na tua vida sentimental, tu irás contar um testemunho nessa área, Deus entra com vitória, eita, Espírito Santo de Deus, viu, prepara o coração aí, prepara o coração pra receber de Deus, glória a Deus, você tá entendendo o mistério? papai manda dizer pra alguém aqui, viu, você não vai mais precisar correr atrás, oh Espírito Santo de Deus, porque eu vou trazer até você, tem algo aí que tu diz assim, Senhor, viu, eu só não corro mais atrás, eu só não faço mais coisa pra ver isso acontecendo, porque está fora do meu alcance, está fora do meu alcance fazer, sabe, mas papai mandou dizer pra ti, eita, Deus, papai mandou dizer pra ti, descansa teu coração aí, oh Espírito Santo Deus vivo, descansa teu coração aí, porque o Senhor te exaltará dentro desse lugar, aleluia, Deus é aquele que traz essa vitória e coloca ela na tua mão, você recebe, tem algo que o Senhor manda te dizer, viu, você não vai mais precisar correr atrás, porque o Senhor vai trazer, Ele vai colocar na tua mão, amém, presta atenção, viu, não está sendo fácil pra você, não está sendo fácil pra você, eu vejo alguém que você está dizendo assim, Senhor, sabe, esse problema é maior do que eu, o que eu estou vivendo dentro deste lugar, não está sendo coisa pequena, e o Senhor manda dizer pra ti, tu não vai desistir, porque eu vou te dar vitória, eu vou te capacitar, você vai vencer, amém, e você vai sair com a coroa de glória, você vai sair com a coroa de glória, eita, Deus santo e poderoso, viu, amém, o Senhor manda te dizer, você pode até estar pensando que as tuas orações estão sendo fracas e pouquinhas, mas Deus manda dizer pra ti, eu não busco muita oração, eu busco sinceridade no coração, eita, Deus, e o Senhor encontrou no seu, o Senhor encontrou em você, você está entendendo esse mistério aí, aleluia, viu, e olha, vai mudar, e o Senhor vai, o Senhor vai realizar o desejo do teu coração, o Senhor vai realizar o que deseja o teu coração, o que o teu coração espera, o Senhor vai realizar, ô glórias a Deus, viu, está entendendo o mistério? Pois olha, toma posse, é contigo essa palavra, o que você está tendo, o que suportar nesse processo, vai ter recompensa, viu, vai ter recompensa, eu vejo alguém aqui sendo ignorada no cenário, eu vejo uma pessoa aqui, sabe, sendo simplesmente ignorada, deixada para trás, alguém finge que não te vê, viu, eita Deus, ó, haverá uma mudança, eu vejo Deus soprando, glória a Deus, soprando nesse cenário aí, viu, e a ficha de alguém cair, presta atenção, alguém chegará até você para dizer que vai ficar do seu lado para ajudar, ei, para unir forças com você, para apoiar você, e para lutar junto com você, e que você, amém, vai, ei, que você não vai precisar correr atrás de outra pessoa, mas que ela estará aí do seu lado, presta atenção, a resistência de alguém vai se quebrar, e alguém vai se posicionar e vai dizer que está do seu lado, alguém vai se posicionar e vai dizer que apoia você neste lugar, aleluia, você está entendendo o mistério? Que apoia você completamente dentro desse lugar, ei, vaso, a vitória é tua, glória a Deus, o que você está tendo que enfrentar, papai, mandou eu te dizer, a vitória é sua, amém, vejo alguém dizendo assim, olha, precisamos de conversar, viu, porque Deus vai mudar a visão da pessoa, Deus vai mudar os objetivos da pessoa, você está entendendo, e alguém que estava achando no que você estava, viu, confundido, que esses projetos aí que você tem, que não daria certo, que não iria para frente, Deus trará um convencimento, Deus trará um convencimento ao coração de alguém, viu, vaso, prepara teu coração aí, tem algo que está preparado para você, glórias a Deus, papai mandou te dizer, tem algo que está preparado para você, e grande vai ser a alegria do teu coração, viu, vai valer a pena, a tua espera não será uma coisa em vão, roda e canta rabassura e canta rabassai, aleluia, viu, você está entendendo, alguém não terá a mesma ideia que está tendo agora, né, sobre aquilo que é importante para você, sobre aquilo que ela precisa enxergar e se posicionar, amém, e falar, você saberá da opinião de alguém, mas uma opinião que já foi trabalhada pelo Senhor, mas uma opinião que já foi mudada pelo Senhor, eu vejo uma nova visão, alguém tendo uma nova visão, viu, e de repente mente mudando, aleluia, presta atenção, você receberá o apoio, a ajuda, viu, dessa pessoa, amém, o incentivo, e tudo se tornará bem mais fácil aí, porque um cordão de duas dobras é muito mais forte, tem o dobro da força do que um cordão de uma dobra, glória a Deus, vai se tornar mais leve os teus dias e toda esta situação, glória a Deus, porque o Senhor está descendo, amém, para, amém, para desfazer um afastamento, para desfazer uma situação, eita, glórias a Deus, irmão Belconto, Deus vai te alegrar, vi que estão passando aqui rapidinho no chat, Deus vai te alegrar, meu filho, tão linda, oh Espírito Santo Deus vivo, você está entendendo, viu, eu vejo um cansaço vazio, alguém dizendo assim, meu Deus, que cabeça dura, mas eu orei tanto, por que que a pessoa não enxerga? Porque Deus, amém, vai entrar e vai fazer, tem coisa aqui, você está entendendo, você ora de um lado e o Senhor age do outro, você clama de um lado e Deus trabalha do outro, e é isso que o Senhor está mandando eu dizer para ti, glórias a Deus, o Senhor vai, amém, trazer o entendimento, trazer a compreensão que está faltando, só está faltando isso, glória a Deus, e você vai ver alguém aí, aleluia, se apresentando, se oferecendo, aleluia, e dizendo para você, vai dar certo, ué, mas você nem estava querendo saber, mas Deus está trazendo, amém, uma confirmação, amém, e o posicionamento, e a visão de alguém mudará completamente, Deus está trazendo um posicionamento, ô Espírito Santo Deus vivo, aleluia, paz preciosa, te prepara aí, viu, você, glória a Deus, você vai glorificar o nome do Senhor dentro desse lugar, só um pouquinho aí, só um pouquinho aí o que você vai dizer, só o Senhor é Deus, só um pouquinho aí, e você vai dizer, só o Senhor é Deus, Deus, Ele é contigo dentro desse cenário, viu, Deus, Ele é contigo dentro desse cenário, aleluia, o Senhor falou fortemente ao meu coração, viu, tem coisa aí que você já lutou, e já cansou de lutar, mas agora, haverá uma interferência divina, haverá uma ação de Deus, e tudo vai mudar no de repente, glória a Deus, as coisas vão começar a se encaixar, as coisas vão começar a se alinhar aí dentro, eita, Deus Santo e Deus Poderoso, viu, paz, prepara aí, viu, prepara aí, porque o Senhor traz uma honra grandiosa para você, Deus traz uma honra poderosa para você, você está entendendo, agindo, Deus que impedirá, Deus está agindo para você, essa vitória, ela é sua, ela não é de outra pessoa não, ela é sua, amém, e você, você irá contar testemunho aí, viu, do que está acontecendo agora, e do que está por vir, aleluia, Deus vai desenrolar o rolo, rolai calabassori, canta alabassai, viu, e o hino da tua vitória será cantado, cantado por você dentro desse lugar, será cantado por ti dentro desse lugar, viu, vaso precioso, recebe esse negócio aí com alegria dentro do teu coração, ou aleluia, amém, eu vejo algo acontecendo, para que alguém, viu, volte, numa decisão, para honrar uma pessoa que está aqui dentro dessa live, viu, eu vejo algo acontecendo, eu vejo um tumulto, aleluia, fortíssimo, e alguém despertando, viu, e alguém enxergando, e imediatamente uma mensagem dessa pessoa chegando, com uma resposta, a qual alguém que está aqui quer muito, viu, o Senhor me revelou, alguém que está aqui quer muito essa resposta, e o Senhor me revelou, viu, um tumulto, eita, Deus vivo e Deus poderoso, e logo após esse tumulto, uma resposta, você está entendendo aí? Pois então, prepara teu coração aí, prepara tua estrutura nesse lugar, para glorificar o nome do Senhor, essa palavra é para você, eita, Deus santo e poderoso, viu, prepara tu, dentro desse cenário, o que o Senhor traz e coloca na tua vida, prepara tu, dentro desse cenário, eita, Deus, viu, toma posse aí, viu, toma posse aí, dentro desse lugar, eita, Deus vivo, viu, jazinho, as coisas vão começar a acontecer, e você vai ver verdadeiramente, Deus é na minha vida, verdadeiramente, Deus é na minha vida, você está entendendo o negócio? Aline, dizer algo para ti, Aline, o Senhor manda te dizer, Aline, uma pessoa será arrancada dos teus caminhos, Aline de Mello, uma pessoa será arrancada dos teus caminhos, viu, e o Senhor manda e te dizer assim, viu, mas antes de eu tirar, vou te revelar o que está por debaixo, vou te revelar o que está no anonimato, eita, Espírito Santo de Deus, viu, e tu, filha, tu vai saber porque eu estou fazendo isso, tu vai saber aí, filha, viu, que eu cuido de ti, de ti, e te digo mais, glórias a Deus, tem coisa que Deus manda te dizer, que Ele está abrindo as portas, Ele está trazendo para você, Deus entra com honra, Aline, na tua vida, glórias a Deus, Deus está abrindo portas, na tua vida, eita, Deus, eu não sei porquê, mas eu vou falar, eu estava segurando, Deus tira uma humilhação da tua vida, e Ele manda te dizer, vou eu colocar dupla honra, tu irás contar dois testemunhos, ô glória a Deus, está entendendo, Deus entrega duas vitórias, e tu irás contar dois testemunhos aí, Deus está pelejando, ô glória a Deus, Deus está pelejando, viu, irmã Jerusa do Espírito Santo, Deus é nesse negócio, Barça, a mão de Deus é quem luta, não é a nossa mão, viu, papai manda dizer assim, a minha mão é quem luta, filho, eu vejo alguém dizendo aqui, senhor, viu, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando, faz alguma coisa, para aquele homem, senhor, mudar, faz alguma coisa, meu Deus, para este homem mudar, eu não estou suportando, a maneira como, está as coisas andando entre nós, está doendo demais, presta atenção, o Senhor manda te dizer, que se tu aguentar, ficar em silêncio, eita Deus, tu verás Deus, revertendo esse negócio aí, tu verás Deus, revertendo esse negócio aí, em poucos dias, estou falando isso aqui, debaixo do sangue de Jesus, porque ele está mandando, eita, que eu vejo a tua luta, é grande, amém, mas Deus não precisa de mil anos, para fazer nada, e nem de um dia, você entende, milagre é milagre, amém, Deus vai fazer um milagre, rapidamente, ou glória a Deus, Deus vai trazer uma honra tremenda, e tudo vai mudar, meu Deus, tu verás uma pessoa, que tu nunca viu, Senhor falou muito forte, o meu coração, tu verás uma pessoa, que tu não, como assim, a mudança, será grande, tem coisa, que você nunca viu, essa pessoa fazendo, viu, porque a carne dela, domina ela, o eu dela, domina ela, você está entendendo, mas o Senhor, vai mudar a pessoa, mas o Senhor, vai mudar completamente, e tu vai ver, uma mudança, grandiosa, na vida, de alguém, o Espírito Santo, do Deus, e faz o de Deus, prepara, para glorificar, o nome do Senhor, para engrandecer, o nome do Senhor, porque tem algo, que está vindo, na tua direção, aleluia, tem algo, que Deus prepara, para você, uma mudança, a qual você nunca viu, o Senhor traz, o Senhor traz, o Senhor vai fazer, tecantarabassori, cantarabassai, viu, Deus te tira, desse vale, ô glória a Deus, viu, Deus encerra, esta prova, tem vitória, para você, indo na tua direção, glória a Deus, viu, receba, Deus manda dizer, para alguém, vou falar do jeitinho, que Deus está me revelando, eu sei que tem gente, vai espantar, o teu adversário, alguém que não gosta, mesmo de você, vai ligar para você, chorando, para um retratamento, viu, para desfazer, coisas aí, viu, para pedir, o teu perdão aí, para desfazer coisa, para desfazer, você está entendendo, eu vejo alguém, há uns prantos, viu, e essa pessoa, te procurando, você está entendendo, a consciência dela, vai passar, por um processo tremendo, um processo, tão forte, tão forte, que o sono dela, não será o mesmo, viu, a tranquilidade dela, não será o mesmo, perderá a paz, alguém perderá a paz, e por isso, alguém vai, ligar para você, e não vai, segurar o choro, vai até tentar, mas durante a conversa, vai desmoronar, vai chorar, viu, porque alguém sabe, muito bem, viu, do que fez, e não consegue esquecer, porque o Senhor, quer um retratamento, viu, porque o Senhor, te tem por inocente, nesse negócio, e ele não vai tolerar isso, o Senhor falou fortemente, alguém ligará para você, alguém vai querer, conversar com você, vai se retratar, vai dizer, que está doendo, que está deprimido, que perdeu a paz, viu, eita Deus, que o teu nome, não foge da mente, que o teu nome, está na mente dela, você está entendendo, o que é isso, missionária, é o Espírito Santo, incomodando, é o Espírito Santo, cobrando, é o Espírito Santo, dizendo, tu tocou no inocente, e você tem que, consertar o que fez, e você tem que, reaver, viu, toda essa situação, presta atenção, glórias a Deus, porque este negócio, vai acontecer, viu, e você saberá, que Deus é, justiça, que ainda, que você não saiba, por completo, de tudo, viu, ele sabe, e ele não deixará, como os homens deixam, abafado, esquecido, de lado, não, Deus, Deus quer, esta mudança, Deus, quer esta honra, é necessário, a justiça do homem, ela é, falha de Deus, não, muitas vezes, o homem faz justiça, para quem ele quer, ah, esse aqui eu vou fazer, não, aquele ali não, ah, esse aqui me pagou mais, esse aqui contrata um advogado, né, mais renomado, então, ele vai passar na frente, ah, mas ele está defendendo o injusto, ele está defendendo o criminoso, não, Deus não é assim não, para começar, ele não precisa de testemunha, porque ele é a testemunha, ele não precisa de juiz, porque ele é o juiz, amém, papai manda dizer para você, alguém sabe, que o que ela fez, não pode ficar, viu, de lado, você está entendendo, alguém sabe, que tem coisa que você passou, e não foi, por o que você fez, mas pelo que ela fez, que tem coisa que você sofreu, e não foi, por culpa tua, e nem por decisão tua, e nem por atitude tua, mas foi ela, e isso incomodará alguém a um ponto, viu, dele ter que te procurar, Deus é fiel, Deus é justo, aleluia, recebe essa palavra aí, glória a Deus, Deus não deixa nada no esquecimento, Deus, não deixa nada no esquecimento, eu me lembro, sabe, eu me lembro que uma vez, eu contando esse testemunho, uma vez, uma irmã, nós éramos muitos amigas, eram muitos amigas, nós duas, aí, o Senhor me abençoou, me deu esse canal aqui, e ela ficou meio esquisita comigo, fiquei muitos anos, fiquei uns três anos sem ver ela, sério gente, fiquei uns três anos sem ver ela, aí ela foi contar para a minha pastora, que eu ia descer a sepultura, porque eu tinha tocado nela, aí a minha pastora falou, mulher, fala isso não, ela é mulher de Deus, ela nunca fez nada, a pastora foi me defender com muito cuidado, porque a outra era muito encrenqueira, né, e ficou assim, ó, difamando meu nome para lá e para cá, me chamando de falsa, um monte de coisa, falsa profeta, não sei o que, vocês acreditam que um dia, sem querer, sem eu saber, eu passei na rua dela, nem sabia que ela morava nessa rua, tinha muito tempo, tinha uns três anos que eu não via ela, sem eu saber, eu passei na rua dela, nem sabia que ela morava nessa rua, e eu passei, aí ela me viu, lá na janela, que o portão dela, era aqueles portões, que são abertos, sabe, aquelas grades abertos, de lá ela me chamou, e ela me abraçou, ela me pedia tanto perdão, e ela chorava, e ela me pedia tanto perdão, e eu perdoei ela, e fiz de conta, que eu não sabia, que ela andava, desejando a minha morte, de dia e de noite, você sabe por quê? Porque tem coisa, que a gente não precisa lançar em rosto, que o próprio Deus lança, que o próprio Deus, incomoda a consciência da pessoa, eu falei assim, Deus, tu é tremendo, ela queria tanto me ver, e o Senhor, preparou esse encontro, sabe, perdoei, mas nunca convidei, para vir na minha casa, sério, tem pessoas, que você deve perdoar, você deve esquecer, o que ela te fez, mas não deixa, as portas da tua casa, abertas, para esta pessoa, tem pessoas, tem que ser que nem, tem que ser que nem, Saúl e Davi, Davi nunca fez mal para Saúl, perdoou todos os males, que ele fez a ele, mas ó, Saúl andava num caminho, e Davi no outro, você sabe por quê? porque Saúl se arrependia, mas ele não conseguia manter, sabe, manter um posicionamento de homem de Deus para com Davi, porque a inveja era muito grande, e olha que Davi era o pobre, comparado a Saúl, Davi era pobre, né, pai dele era pastor de ovelhas, ele era pastor de ovelhas, ele era fazendeiro, mas Saúl era o rei de Israel, e antes dele ser rei, a Bíblia já fala que ele era do, né, de uma família muito rica, já era, da tribo de Benjamim, todo mundo rico, você está entendendo? e ele tinha inveja, mas por quê? A bênção de Deus, é que traz a diferença, entre uma pessoa, e outra pessoa, a diferença não está em nós, mas aquilo que somos, aquilo que carregamos, e aquilo que Davi carregava, aquela promessa tão grande, era que fazia, a inveja de Saúl ser sobrenatural, era grande demais, mas presta atenção, não é, não é porque você não tem uma casa melhor do que a da fulana, não, você está entendendo? Eu não tenho nada missionário, não, inveja não tem a ver com bens materiais, a maioria das vezes, a inveja tem a ver com o que você é, porque bem se conquista, personalidade não, você entende isso? Personalidade não, eita, você está entendendo? A presença de Deus também não é fácil, Deus não tem intimidade com qualquer um não, você está entendendo? Dom de Deus também não, eita Deus, filhos honrados também não, vida honrada também não, você está entendendo? Tem gente aí ao teu redor, está incomodada, porque tua vida está superior a dela, mas por que que está superior? Porque você pagou um preço, e tem gente que quer o que tu quer, quer ser o que tu é, mas não quer andar dois passos no caminho doloroso, na via dolorosa que você andou, viu? Tem gente que, sabe, não tem, tem um filho, aí olha para outra que tem cinco, e fica com inveja, mas ela não tem coragem de engravidar mais, ela não quer mais, mas ela fica com inveja da outra, você entende? Tem gente que não tem nenhum, tem inveja da outra que tem um, mas ela não tem coragem, tem gente que é solteira, e tem inveja da casada, mesma casada passando luta, e ela com inveja, você sabe por que? Não tem coragem de pagar o preço, mas tem inveja, presta atenção, a sua coragem incomoda, a sua ousadia incomoda, reita Espírito Santo de Deus, a sua determinação em não ter medo de viver as experiências divinas, de correr atrás, viu? de ser disposto, glória a Deus, é incomoda, é incomoda muito mais do que o que você está pensando, roda e canta, arabaçura e canta, você está entendendo o mistério? Viu? A coragem que você tem de dizer assim, olha, eu sei que eu vou pagar o preço, mas eu quero a minha vitória, eu sei que não vai ser fácil, mas eu não abro mão, isso está incomodando, viu? Eita, Deus, isso está trazendo inveja, viu? Você está entendendo? Receba essa palavra, e comece a observar no tom das palavras, porque você vai descobrir que os invejosos que estão ao teu redor, ah, missionária, eu já sei, glória a Deus, agora é só vigiar, porque tem gente que é invejoso, mas a gente não pode se afastar, porque às vezes é sangue do mesmo sangue, não é sangue da gente, às vezes é sangue da gente, às vezes é sangue do marido, e assim vai indo, às vezes é o patrão, às vezes é a colega de trabalho, e assim vai indo, mas a gente precisa se blindar espiritualmente, porque inveja é como, sabe? É como, sabe o que? Uma bactéria que anda assim no ar, viu? Se você não tiver assim, com uma, sabe? Um tampão assim, ela entra, eita, Deus, você precisa se blindar, oh glória a Deus, aleluia, mas deixa que Deus cuida de você, deixa aí, oh vaz de Deus, Deus cuida de você, você recebe essa palavra, viu mãe von Neide, toma essa palavra como tua varua, glórias a Deus, Deus tem coisa grande para fazer na tua vida, e não vai ser, uma seta maligna, que vai, parar você, Deus é Deus na tua vida, oh Espírito Santo, Deus, Deus manda dizer para alguém aqui, filhinho, você não perdeu por confiar em mim, oh Deus, você não perdeu por esperar em mim, está entendendo o mistério aí? é Deus purinho em teu cenário, é Deus purinho aí, aleluia, viu, ei, a vitória é tua, glória a Deus, Deus ele sabe aí, existe um preço que a gente paga, aleluia, mas tem gente que não quer andar uma milha, ei, mas presta atenção, não adianta, alguém tentar amarrar, porque o que é teu, está debaixo da cobertura do altíssimo, viu, está debaixo da cobertura do altíssimo, aleluia, toma posse aí, irmã Fátima Menezes, muito obrigado, meu amor, eu gosto de laranja, viu, irmã Fátima, é laranja e amarelo, esse amarelo manteiga, eu estou achando tão bom ele na moda, né gente, mas eu não compro não, porque eu nunca acho, mesmo na moda eu nunca acho, eu gosto de amarelo, não aquele amarelão assim, sabe, gema de ovo, aqui lá não sou muito chegada, eu gosto mais dos tons, mais de tom pastel, né, aqueles mais suaves, eu gosto de laranja também, obrigada, tá, meu amor, ei, escuta, o senhor está mandando eu dizer para alguém, estou eu vendo o teu respirar, meu Deus, eita Deus, viu, estou eu vendo o teu cansaço, mas eu te exaltarei dentro desse lugar, Deus vai terminar com esta prova, aleluias, Deus vai terminar com esta provação, e te dar vitória dentro desse lugar, e te exaltar dentro desse lugar, você está entendendo o mistério aí, glórias a Deus, aleluia, aleluia, vai preparando aí, porque Deus, ele vai finalizar, coisas que estão acontecendo, você está dizendo, Senhor, eu só estou lutando por isso daqui, viu, eu só estou insistindo com isso daqui, meu Deus, porque eu sei que tu me darás as vitórias, eu sei que o Senhor tem falado comigo todos os dias, Deus tem falado contigo todos os dias, aleluias, e esta vitória já é tua, Deus tem falado contigo constantemente, e esta vitória já é tua, e esta honra já é tua, você está entendendo esse mistério aí, pois então prepara o teu coração, porque esse Deus que coloca na palma da mão, ele está colocando na tua, glória a Deus, você está entendendo, eita Espírito Santo, viu, toma posse aí, irmã Fátima Menezes, Deus manda dizer para ti, prepara tuas malas, glórias a Deus, porque eu estou trazendo uma mudança, eu estou trazendo uma mudança para ver na tua vida, estou eu repreendendo, posso falar, estou eu repreendendo o devorador, eita Deus, Deus entra com prosperidade, varoa, todas as vezes que Deus me dá, essa revelação, eu tenho certeza, porque o Senhor sempre me mostra assim, um rato, o Senhor me revelou, sabe, um rato saindo, saindo dos teus caminhos, glórias a Deus, saindo dos teus caminhos, eita Deus, receba essa palavra aí, Deus muda o teu cenário, Deus muda o teu cenário, amém, ó, você já é vencedora dentro desse lugar, você já é vencedora dentro dessa prova, eita Deus, santo e Deus poderoso, aleluia, Deus trouxe você aqui, sabe irmã Kênia, para dizer para você, amém, que tem coisa boa chegando na tua vida, eita Deus, que tem gente, provocando você nesse lugar, eu vejo uma provocação, o Senhor manda dizer assim, não perca o teu foco, e não ceda a carne, porque é tudo que alguém quer, viu, é ver você cedendo, e te digo uma coisa, o inimigo está por detrás de uma situação, porque Deus manda dizer para ti, que Ele está na tua vida, para mudar ela completamente, até de endereço, o Senhor irá te mudar, até de localização, o Senhor irá te mudar, glórias a Deus, recebe esse negócio aí, Ana Santos, Papai manda dizer para ti, glórias a Deus, eu vejo a palavra decepção, eu vejo a palavra desilusão, mas o Senhor manda te dizer, amém, Deus entrará, e Ele mudará, a tua vida dentro desse lugar, Deus me revelou, você subindo uma escada, viu, e um monte de coisa assim, ficando para trás, Deus traz um tempo diferente, e Deus arranca problema da tua vida aí, Deus arranca problema da tua vida aí, Aparecida Ferreira, teu nome apareceu aqui para mim, rolando aqui, as coisas, filha, papai manda dizer para ti, vou eu tratar com um varão, aleluia, vou eu tratar com um varão, eita Deus, e este varão vai te honrar, este varão vai ter um posicionamento contigo, até as palavras, Deus me revelou que até as palavras, alguém vai ser cuidadoso, alguém vai ser cauteloso, até na maneira, até no tom, e na maneira que vai falar com você, glórias a Deus, toma posse aí, eita Deus, eu vi o nome da Anne, viu, foi da Anne ou foi da Ana, eu confundo as duas, meu Deus do céu, todos os dias minhas ovelhas estão aqui, a Ana, eita Ana, viu, falta pouco, falta pouco, tem algo na tua vida que Deus está tirando, está lhe dando vitória, Raimã, Tchocó, Valá, Basúria, Calabaxá, falta pouco para Deus entrar com a vitória, joice, Deus manda dizer, filha, deixa eu trabalhar, tem algo aí que eu vou trabalhar, papai diz, tira a tua mão, estou eu colocando ali, tira a tua mão, estou eu entrando, vou eu dar um basta, vou eu encerrar, e vou eu te exaltar dentro desse lugar, chega, Deus terminará com essa tribulação sobre a tua vida, Deus terminará com esta situação sobre a tua vida, glórias a Deus, te prepara aí, aleluia, te prepara para receber da parte do Senhor, te prepara para, amém, para viver a honra da parte do Senhor, eita, que esse Deus é Deus de poder, esse Deus é Deus diferente, sabe, às vezes a gente pensa que o Senhor nos deixou no final da fila, deixou não, tem gente aqui, olha, você não é preferencial, você não é preferencial, mas o Senhor entrará com essa honra, ou glória a Deus, mas o Senhor entrará com esta honra, você crê, o Senhor entrará com essa honra aí, glórias a Deus, você está entendendo o mistério? já vai recebendo essa palavra, ela é do Senhor para o teu coração, o que você está tendo que passar, o que você está tendo que suportar, o Pai manda te dizer, estou eu dando basta, chega, vou eu cessar, vou eu encerrar a aprovação, vou eu glorificar o meu nome em cima do teu problema, como assim? Mudando, orrando, glórias a Deus, viu? Deus tira esse fardo, Deus tira esse fardo de sobre as tuas costas, Deus tira esse fardo de sobre você, e o Senhor me mostrou, a alegria do teu coração será simultânea, há quanto tempo, você não vê nada acontecendo, nós somos gratos por tudo que Deus faz, não é verdade? Eu não estou falando de ingratidão, porque nós devemos ser grato, devemos ser como Jor, devemos honrar a Deus, por aquilo que, pelo mal que nos sobreveio, e pelo bem que nos sobreveio, você entendeu o que eu disse? O que Deus está falando contigo? Aleluia, você está entendendo aí? Deus está secando as tuas lágrimas, Deus está quebrando o teu cativeiro, o Espírito Santo de Deus, e está trazendo uma novidade para dentro do teu cenário, está trazendo uma novidade para dentro da tua vida, o Senhor te honrará, de maneira espetacular dentro desse lugar, oh glória a Deus, o Senhor te honrará, de maneira grandiosa dentro desse lugar, prepara teu coração, para ver a honra de Deus te acontecendo, eu não sei o que é, mas o Senhor diz, não é mais justo que permaneça assim, não é mais digno, não é mais certo que continue assim, entrarei com esta mudança, com esta honra, e tu saberá que eu sou Deus zeloso, e que eu estou cuidando de você, que eu sou Deus zeloso, e que eu estou lhe protegendo, que eu estou cuidando de ti dentro desse cenário, oh glória a Deus, oh velha linda, prepara teu coração aí dentro, eita Deus, porque esse Deus que honra, esse Deus que muda a cena, oh Espírito Santo, Deus Altíssimo, amém, está entrando dentro desse lugar, está entrando dentro do teu cenário, para te honrar, te prepara, te prepara porque está muito perto, aleluia, irmã Nete Cabral, eu posso estar enganada, mas eu acho que eu vi teu nome aqui, nos comentários, viu Nete, o Senhor me trouxe, amém, teu nome agora aqui na boca, vem, a minha memória, papai manda dizer para ti, filha, aleluia, terei eu um particular, com um varão por tua casa, eita Deus, olha, o reflexo da mudança será grande, sabe aquela mudança da água para o vinho, decantará, baçora, e cantará, baçai, isto acontecerá, eita, mar e no jime, Deus é contigo, varor, viu, como dizem no Nordeste, não arrede o pé, porque Deus já está de pé aí, para trazer a mudança que você pediu, tem coisa na tua vida que papai manda dizer, sexou, acabou, vou eu encerrar, e vou eu te honrar neste lugar, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, prepara aí, vá de Deus, prepara neste lugar, viu, ei, por mais que a luta esteja travada, Deus manda dizer aqui, vou eu da vitória, gente, agora é a hora da virada, é a hora que a live fica caindo, sai da live não, gente, em nome de Jesus, fica aqui, amém, receba a palavra, eu não sei gente, por que a live cai, não, sinceramente eu não sei, eu não sei dizer, ah esse não, eu sei que na hora da virada, vocês podiam dizer para mim, quem é aqui que quando vira, quando dá meia noite, não, quando dá, é, dois minutos para meia noite, sai da live, você podia botar aqui, sou eu, eu vou fazer isso e aquilo, que eu iria compreender, e não iria mais fazer essa pergunta para ninguém, glória a Deus, mas vai segurando a live aí, para a gente, e você que não compartilhou, eu não vou fazer live long, igual ontem não, gente, estou quase terminando, glória a Deus, tá, mas não sai daqui sem receber oração, sabe, eu senti, essa live fluindo, tem live que você diz assim, meu Deus, eu orei tanto, eu jejumei, eu fiz, sabe, e você não sente a live fluindo, eu senti essa live fluindo, você sabe por que, parece que tem dia assim, que a gente, sei, eu não sei explicar bem, mas tem dia que parece que Deus, se revela mesmo, que a Bíblia diz que, não é nós que nos revelamos a Ele, mas é Ele que se revela a nós, tem dia que Deus se revela a nós mesmo, que Deus vem para destrinchar, que Deus vem para falar assim, no profundo, que Deus vem para falar no oculto, glórias a Deus, receba essa palavra aí, sobre o teu coração, viu, Deus está vendo, não, não está fácil para você, não está simples, viu, mas você dirá com a tua própria boca, valeu a pena, ô glória a Deus, papai, manda dizer para você, você dirá com a tua própria boca, Senhor, valeu a pena, foi difícil, eu estava aqui pelejando, eu estava aqui lutando, mas valeu a pena, ô glória a Deus, nem adianta alguém usar alguma estratégia para querer enfraquecer você, papai mandou dizer desse jeito, nem adianta alguém fazer alguma coisa, sabe, para te enfraquecer, sabe, para fazer você dizer assim, não, agora eu vou parar, agora eu vou parar, Joyce, você recebe essa palavra, aleluia, eu vejo um azeite descendo sobre a tua vida, porque o Senhor me revelou algo, querendo você, querendo te fazer parar, e o Senhor derramando um azeite novo, renovando as tuas forças, ô glória a Deus, renovando o teu ânimo, está entendendo aí? Glórias a Deus, prepara teu coração aí, prepara o seu coração, dentro desse lugar aí, é Deus purinho na tua vida, ô aleluia, viu, e quando a vontade de Deus vem, quando a vontade de Deus vem, aleluia, o milagre acontece, quando a vontade de Deus vem, o milagre acontece, Deus manda dizer para você, glórias a Deus, tem coisa aí, filha, ô glória a Deus, tem coisa aí, o inimigo queria paralisar você, e ele queria te paralisar, sabe como? Usando uma pessoa, usando uma pessoa, eu vejo alguém, sabe, sendo usado pelo adversário, para tirar tuas forças, ô irmão Jonas, obrigado, irmão Jonas lembrou, é Isaías 54, eu confundo, viu irmão Jonas, Isaías com Jeremias, ai que coisa linda, viu, isso, exatamente isso, viu irmão Jonas, o Senhor tinha me falado, viu, é Isaías mesmo, às vezes eu confundo, porque os dois eram profetas, eles eram tão messiânicos, né, que falavam sobre a vinda de Jesus, e eles são muito parecidos, né, o irmão Jonas foi lá, pesquisou, e colocou aqui, né, Isaías, as glórias a Deus, viu, amém, receba esse negócio aí, glória a Deus, olha, presta atenção, escuta esse negócio com atenção, eu preciso dizer algo aqui para alguém, olha o Senhor, fala desse jeito no meu coração, viu, alguém está sendo usado, de maneira sutil, de maneira silenciosa, viu, para arrancar algo do teu coração, para tirar tuas forças, e para você abandonar um projeto, para você abandonar um negócio, viu, só que Deus manda te dizer, aleluia, que ele não vai deixar você abandonar, você está entendendo, que ele não vai deixar você parar, porque isso, é vitória na certa, porque este projeto, amém, vai dar mais do que certo, porque ele é de Deus para a tua vida, porque ele é de Deus para você, você entende, só que, é como se você não soubesse, é como se você não soubesse, que o inimigo, sutilmente, né, quando a pessoa é espalhafatosa, quando a pessoa é, né, que tem gente que diz ao que veio, mas tem gente, que ela é, um lobo na pele de ovelha, né, ou melhor dizer, uma ovelha, não, é isso mesmo, né gente, um lobo na pele de uma ovelha, um disfarçado, um camuflado, só que Deus te dá visão espiritual, glória a Deus, Deus te dará discernimento espiritual, porque você está alcançando algo muito grande da parte de Deus, você está alcançando uma vitória importante para a tua vida da parte de Deus, mas escuta, essa vitória a qual o Espírito Santo me revela, ainda não está sendo vista pelos teus olhos, porque ainda não se concretizou, mas o inimigo da nossa alma, ele sabe disso, ele conhece quando Deus fala e quando Deus está agindo, muitas vezes quando Deus está agindo, principalmente quando Deus age no mundo físico, ele percebe, porque ele não faz mais nada a não ser observar o que está acontecendo na nossa volta para tentar atrapalhar, e papai manda ele dizer para ti, aleluia, que algo aí que está sendo, glória a Deus, observado pelo inimigo, viu, já é causa ganha, já é vitória certa, sobre a tua vida aí, glórias a Deus, grande vai ser, a tua surpresa, e te digo mais, algumas coisas que não está sendo fácil de você compreender, Deus me revelou você compreender, algumas coisas que não está sendo fácil de você entender, Deus me revelou você entendendo, glórias a Deus, você vai estar de posse de uma vitória, e você vai perceber, porque que alguém era usado tão sutilmente, para tirar as tuas forças, para te desmotivar, viu, para fazer você até parar, em algo que já está terminando, Deus está terminando algo, e você está aprovado sobre essa situação, você está apto para tomar posse dessa bênção, de cantarabassor, e cantarabassor, e andelebassar, entendeu esse negócio aí, alegre o teu espírito no Senhor, pois grande vai ser, a alegria do teu coração, dentro desse lugar, o Senhor, te honrará, muitíssimo, dentro desse cenário, glórias a Deus, te prepara, Deus, amém, manda te dizer, a bênção é tua, Deus, manda te dizer, a vitória é sua, oh glórias a Deus, viu, seu coração, se alegrará no Senhor, seu coração, amém, vai pular de alegria, dentro desse cenário, oh glórias a Deus, diga assim, Senhor, eu recebo, em cenário, como é que eu vou saber, ei, Deus abrirá, tua visão, Deus abrirá o teu entendimento, e você perceberá o agir dele, dentro desse lugar, Deus abrirá o teu entendimento, oh aleluias, e você perceberá, oh aleluia, você está entendendo, o agir dele, grande vai ser a alegria do teu coração, está entendendo aí, Deus é contigo, quando Deus diz que algo é nosso, o inimigo vai lutar, o inimigo vai fazer de tudo, mas ele vai perder, ele vai fazer o que tiver o alcance dele, mas nós sabemos, que o nosso adversário é limitado, o nosso adversário é limitado, viu, eita Deus, mas o nosso, ei, o nosso Deus não erra, Deus tomará a frente, para te dar vitória, eita irmã Roseli, de Fátima, você recebe meu amor, essa palavra sobre a tua vida, você recebe essa palavra aí, irmã Joyce, eita irmã Marta Bezerra, recebe essa palavra, irmã Marta diz que Deus já começou, a ampliar, a revelar a visão dela, Deus, está te avisando, porque ele não quer, que depois de tudo, que você fez, viu, você perca esta vitória, ela é sua, oh glória a Deus, essa vitória é tua, te canta a abassoura, e canta a abassar, grande vai ser, a tua surpresa, sabe, tem coisas aí, que você vai compreender, no profundo, papai falou desse jeito, você vai compreender, no profundo, você vai dizer assim, ah Senhor, agora eu estou entendendo, agora eu estou compreendendo, porque isso, e porque aquilo, oh Espírito Santo, Deus vivo, aleluia, é de Deus, para você, dentro desse lugar, quem está na frente, é o Senhor, não te preocupa, Deus, ele é mestre, em dar estratégia, para envergonhar, o nosso inimigo, Deus, ele é mestre, em nos dar estratégia, em nos dar sabedoria, em nos direcionar, e ele vai direcionar você, e ele vai, sabe, mostrar, tudo o que você precisa, avistar, dentro desse lugar, tudo o que você precisa, enxergar, dentro desse lugar, o Senhor, vai te mostrar, oh glória a Deus, viu, prepara teu coração, ele está no comando aí, ele está na frente aí, oh glórias a Deus, viu, essa benção já é tua, eu vejo você, botando um banquete, para comemorar, aleluia, para comemorar, essa nova fase, eita, essa nova jornada, viu, Deus traz um marco, Deus traz um marco, para tua vida, como assim, missionária, sabe, quando, quando as pessoas, vão inaugurar algo novo, que elas, traz aquele marco lá, e marca aquele negócio ali, né, traz aquele, como é que a gente chama, gente, esqueci como é, o nome que se dá, toda vez que você vai, inaugurar um lugar, você traz aquele marco, você traz, tipo uma vara, uma vara de madeira, e você traz um marco, sabe, marcando, uma nova jornada, marcando, sabe, um negócio novo, aleluia, um projeto novo, presta atenção, é dia de vitória na tua vida, é dia de coisa nova, tem pessoas aqui, papai manda dizer para ti, filhinha, papai manda dizer para ti, filhinha, glórias a Deus, posso chamar meus filhos, meus irmãos de filha, gente, porque eu tenho impressão que, dos varões, eu sou quase que mais velha do que todo mundo, das irmãs, eu tenho muita senhoria, mas dos varões, eu sei que eu sou mais velha, quase que todos os meus seguidores, meus inscritos que são varão, viu, papai manda dizer para você, eita Deus, viu, os olhos, de pessoas, vão ficar regalados aí, o que é isso, vendo a vitória de Deus acontecendo, a tua vida nesse lugar, vendo a honra de Deus sobre a tua vida nesse lugar, eita Deus, alguém que olhou assim, disse assim, você não se cansa, de insistir nessa causa falida, você não se cansa, de persistir nesse negócio, que já acabou, já terminou, eita Deus, vai dizer assim, verdadeiramente, tu não estava indo, por uma visão humana, mas tu estava indo, por a visão de Deus, presta atenção aí, que até quem criticou, vai mudar, o discurso, a fala, eita Deus, viu, diante daquilo que o Todo Poderoso vai fazer, diante daquilo que o Senhor fará, para te dar vitória, você está entendendo o vaso precioso, receba esse negócio aí, receba esse negócio aí, porque você terá um testemunho muito grande, para contar do poder de Deus, do agir de Deus, essa vitória é tua, eita Deus, papai não esquece, papai não deixa para trás, você entendeu esse negócio aí, toma posse, porque o Senhor me revelou, e mandou dizer, filha, estou eu no comando, ou o Senhor me revelou, e mandou eu te dizer, filha, estou eu no comando, estou eu na frente, estou eu dirigindo você, nesse cenário, estou eu preparando você, para ser honrada, para ser exaltada, dentro desse lugar, amém, Deus não deixa, aquilo que precisa acontecer, agora, ser lançado para frente, ser jogado para frente, o Senhor não deixa, tem pessoas aqui, o Espírito Santo, manda dizer para você, aleluia, amém, que ele fala contigo aqui, agora, tem algo que não é para depois, tem algo que não é para o mês que vem, remantioco, tem algo que é para esses dias próximo, tem algo que é para esses dias agora, papai manda te dizer, olha, amém, toda a fúria do inimigo, vou eu lançar por terra, porque eu tenho algo para executar, eu tenho algo para fazer, sobre a tua vida agora, e o teu inimigo não pode, decalabassor, decalabassor, atrapalhar esse negócio, o teu adversário não pode, impedir esse negócio, decalabassor, decalabassor, eita Deus, vive Deus poderoso, você está entendendo o negócio aí, prepare o seu coração, porque tem honraria, eita Deus Santo, aleluia, eu vou orar, viu Camila, nós vamos orar agora, já vou apresentar o seu relacionamento aqui, o que é de Deus, prospera, avança, papai manda dizer para alguém aqui, vai prosperar, vai avançar, você vai cantar o hino da tua vitória, você vai cantar o hino da tua vitória, teu inimigo vai saber, tu tem um Deus, aleluia, poderoso, que cuida dos teus negócios, eita Deus, viu, receba esse negócio aí, e prepara o teu coração, para testemunhar do Senhor, está entendendo, vai ser Deus purinho na tua vida, Deus está no comando da tua vida, amém, Deus está no comando, e eu vejo assim, um destravar de Deus, e a honra sendo, sobre a tua vida, um destravar de Deus, aleluia, e a vitória, acontecendo na tua vida, viu, o Senhor fala assim, é o meu coração, viu, eu vou dizer uma coisa, eu vejo uma pessoa, que vai perder o chão, você sabe porquê, porque de dia e de noite, essa pessoa é pensando em você, de dia e de noite, essa pessoa, é pensando em você, se planejando contra você, eita Deus vivo, aleluia, viu, Camila, meu amor, eu vou tirar até uma foto aqui, tirei uma foto aqui, porque é para eu orar, para a sua vida sentimental, tá bom, na hora que eu for orar, amém, olha só, de dia e de noite, tu tá incomodando alguém, e o Senhor mandou dizer, desse jeito, viu, não mude, porque você tá indo, na direção certa, e é isso, que tá trazendo o incômodo, eita Deus, ei, é você andar, na direção de Deus, é você, não querer, se assentar na roda, é você, não falar, do jeito, que a pessoa fala, viu, é você, andar com o nome, de Jeová, na tua boca, e isso, tá gerando incômodo, mas o Senhor, manda te dizer, tu está na direção certa, ô glória a Deus, viu, tu tá indo, no rumo certo, eita Espírito Santo, Deus vivo, viu, presta atenção, que a honra vai ser forte, eita Deus, viu, o Senhor me mostrou, você testemunhando dele, Deus me mostrou, você testemunhando, coisa forte aí, na tua vida, você tá entendendo, pode tomar posta aí, pois a alegria, do teu coração, será forte, dentro desse lugar, a alegria, do teu coração, será tremenda, dentro desse lugar, operando Deus, quem impedirá, eita Deus, de mistério, viu, Deus, Deus me revela assim, sabe Camila, um reboliz, papai manda te dizer, não é para vergonha filha, é para tua honra, eita, é para tua honra filha, vou eu fazer um reboliço, e Deus manda te dizer, não se desespere, e não chore, na presença do homem, na minha, porque eu não tô trazendo, uma vergonha, eu tô trazendo, uma honra, tem coisa que eu preciso, aleluia, fazer na tua vida, mas eu preciso também, trabalhar no coração, de alguém, por tua causa, ou o Espírito, tu sã de Deus, aleluia, quando tu vê um reboliço acontecendo, quando tu vê um negócio aí, sabe, para lá e para cá, papai manda te dizer, descansa, é o meu agir, para te dar vitória, descansa, é o meu agir, para te honrar, glória a Deus, aleluia, deixa agora, deixa eu orar por você, amém, deixa eu orar por você, minha ovelha tão linda, levanta a mão assim, para o céu, Deus Santo e Deus Poderoso, Senhor, estamos aqui, diante da tua presença, Pai, eu te peço, pelas nossas vidas, nessa virada de madrugada, Senhor, tu sabe que aqui encontram-se pessoas, que estão com lutas terríveis, e estão lutando só, e o levante do inimigo, está sendo tão forte, Senhor, mas eu te peço, dê força para o teu filho, renova as forças, assim como as águias, são renovadas, Pai, de tempos em tempos, que o Senhor venha renovar o teu filho, tua filha, que ora aqui comigo, renova o teu servo, tua serva, que ora aqui comigo, Pai, tira agora, Deus, a fraqueza espiritual, o cansaço espiritual, Pai, e renova essa pessoa, dê ela autoridade, para pisar em escorpiões e serpente, abra a visão, Pai, amplia a visão do teu filho, que está aqui orando comigo, amplia a visão da tua filha, que está orando aqui comigo, Deus, e mostra o que está vindo, mostra a vitória que está vindo na direção do teu filho, mostra o milagre que está vindo na direção da tua filha, Pai, e que toda a fúria do inimigo, todo o levante, nas finanças, na saúde, nos negócios, na vida sentimental, toda a fúria, na vida espiritual, caia por terra, cessa agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, tenha misericórdia, desça com socorro, dentro desse cenário, Pai, tem pessoas aqui, precisando do teu socorro, da tua misericórdia, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, traga refrigério, sobre a vida do teu filho, que está cansado, traga refrigério, sobre a vida da tua filha, que está cansada, Pai, não deixa ela ser vencida, ele ser vencido pela prova, mas dá o teu servo estrutura, dá o teu filho força, dá a tua filha força, para vencer o processo, para vencer a prova, e para conquistar esta vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado e poderoso, meu Deus, abre as portas, tem pessoas aqui, precisando das portas abertas, tem pessoas aqui, precisando que o Senhor entra, entra na vida do teu filho, Pai, entra na vida da tua filha, que está com as bênçãos, bloqueada, que está com as vitórias, cancelada, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, desfaz todo o cancelamento, quebra todo o bloqueio, em o nome de Jesus Cristo, tudo que é do teu servo, e da tua serva, que se encontra retido, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, libera, traga uma liberação, sobre a vitória, traga uma liberação, sobre essa situação, Deus, em nome de Jesus, Pai, aja pela vida do teu filho, aja pela vida da tua filha, nesse negócio, Pai, exalta o teu escolhido, neste lugar, exalta a tua escolhida, neste lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo, ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, Deus da providência, Deus do socorro, bem presente, tenha misericórdia de nós, Pai, interceda, Deus, em toda essa situação, a qual teu filho precisa de vitória, não deixa essa prova vencer o teu servo, mas em nome de Jesus Cristo, Pai, traga a honra dentro dessa casa, traga a honra dentro desse cenário, Senhor, em nome de Jesus, entra com o socorro, entra com essa mudança, que a tua filha precisa, que o teu filho precisa, muda esse cenário, Pai, em nome de Jesus Cristo, muda esse cenário, que o teu filho se encontra, muda esse cenário, que a tua filha se encontra, Pai, no nome de Jesus, traga alegria, para esse coração, que está entristecido, traga, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira a fraqueza da carne, tira a fraqueza dos ossos, Pai, em nome de Jesus Cristo, renova as forças, Pai, essa pessoa que está com a vida sentimental, toda atribulada, está com a vida sentimental, amarrada, em nome de Jesus, que caia por terra agora, toda amarração, que caia por terra agora, todo bloqueio, que caia por terra agora, toda cadeia, em nome de Jesus, Pai, realiza o sonho do teu filho, realiza o sonho da tua filha, nesse lugar, tu conhece o processo, tu sabe o que teu filho precisa, tu sabe esse negócio, o que está travado, mas entra com a liberação, entra com mudança, nessa causa, Deus, em nome de Jesus, visita todos os lares, dos teus servos, que é que ora comigo, visita a casa, visita cada um, que mora nessa casa, Pai, em nome de Jesus, e exalta os teus filhos, dentro desse lugar, exalta a tua filha, dentro desse lugar, eita, Deus santo, Deus de poder, honra teu servo, tua serva, nesse lugar, Pai, tenha misericórdia, tem coisa, Senhor, que o homem não pode fazer, mas o Senhor tem poder, mas o Senhor tem autoridade, entra, meu Deus, entra com autoridade, e honra tua serva, teu servo, neste lugar, Pai, é o que eu lhe peço, Senhor, no nome de Jesus, e lhe agradeço, amém, minha querida ovelha, ó, um beijo, nesse seu coração, tão lindo, gente, vocês sabem, né, que eu tenho que dizer isso, pra vocês, né, você sabia, que eu te amo demais, pois eu te amo, viu, minha ovelha tão linda, ó, dorme com Deus, e um beijo, da sua pastora, que te ama, de madrugada, eu vou orar por você, viu, e um beijo, E aí tchau